Segundo o Banco Mundial, o fundo irá reunir recursos de vários doadores e coordenar a distribuição do dinheiro para a reconstrução do Haiti. O fundo tem um comitê gestor que inclui os doadores, como o Brasil e o próprio Banco Mundial, que será o agente fiscal do fundo, transferindo os recursos a pedido dos gestores.